Mora, gás! Mônica! O raúne é gorip, senão! Que eu acho, não é? O raúne é joão... É isso, um dor, quando é joão, que eu não me escuto. Cara, eu não me esqueço, senão. Cara, eu não me esqueço, senão. Mônica! E aí! É que eu não me esqueço, senão. Mônica! Mônica! Pani, eu não me esqueço, senão. Mora! Mora, gás! Mônica! Mônica! oi 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 oi